Lideranças do agronegócio e da indústria goiana colocando as demandas do setor. Geraldo Alckmin anotando tudo à mão. Coube ao vice-presidente e ministro da indústria e do comércio a tarefa de fazer a ponte entre o empresariado e o governo federal. Um assunto dominou boa parte da reunião, a reforma tributária. Existe o temor de que as mudanças no sistema de tributação em tramitação no Congresso Nacional prejudiquem o Estado. O governador Ronaldo Caiado e o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Sandro Mabel, defenderam uma reforma que respeite a autonomia dos estados e municípios. O objetivo da reforma tributária é simplificar, é reduzir judicialização, desonerar exportação, desonerar investimento. O relator tem absoluta certeza que ele vai ouvir as características de cada região. Caiado vai ser ouvido, os governadores vão ser ouvidos, os prefeitos. Em missão oficial em Tóquio, no Japão, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou do evento via videoconferência. Ele destacou o lançamento do maior plano safra da história do Brasil e anunciou um PAC exclusivo para o setor agropecuário, com investimentos em infraestrutura e logística, para resolver o gargalo do escoamento da produção. Outro tema que chamou a atenção foi a queda de braço entre o governo federal e o Banco Central, por conta da taxa Selic. Os ministros Carlos Fávaro e Geraldo Alckmin seguiram o presidente Lula e defenderam a redução da taxa básica de juros. A Alckmin lembrou que em 2020, com inflação de 4%, a taxa Selic era de apenas 2%. Hoje, bate em 13,75%. O custo de capital é competitividade. Se o meu concorrente lá na Europa tem juros negativos, se nos Estados Unidos é praticamente juros real zero, como é que o empresário brasileiro paga mais de 10% de juros real? Só estão com 70 milhões de brasileiros no Serasa. Quanto é o juros do cheque especial? O cartão de crédito? 400%? O encontro de Alckmin com os empresários goianos foi organizado pelo senador Jorge Cajuru, colega dele de partido. Pela minha amizade desde 2004 com o presidente Alckmin e com a sua esposa, a dona Lu Alckmin, eu consegui rapidamente convencê-lo deste primeiro encontro nacional. Teremos outros anualmente ou semestralmente com outros segmentos. Então, estou muito feliz porque saio daqui com a satisfação dos empresários, do agronegócio, da indústria, do comércio. E tenho certeza que todas as demandas serão ouvidas, tanto por Alckmin como por Fávaro.